Achou que eu ia esquecer de fazer o vídeo explicando o porquê eu concordo com o PDT apoiando o Márcio França? Achou errado? Bom, lembrando que realmente quase eu esqueci, beleza? Mas vamos lá! Seguinte galera, eu algumas semanas, alguns dias, semanas atrás, sei lá, eu fiz um vídeo falando que eu apoiava, que eu apoio, desculpa, o Guilherme Boulos para prefeito de São Paulo e que eu acho uma canalice o PT não apoiar o Boulos, lembrando que o PT está com um candidato ridículo e que nesse mesmo vídeo eu falei que eu achava correto o PDT apoiar o Márcio França e eu falei que eu ia fazer um vídeo explicando isso, beleza? Então, está aqui o vídeo! Bom, é o seguinte, vamos lá! Primeiro você tem que entender uma coisa, estratégia, tá? Você tem que pensar o seguinte, a eleição de São Paulo é importante? É! Porém, nós temos outras eleições para vencer e você olhando para a cidade de São Paulo, você vê que a cidade de São Paulo é uma cidade progressista, porém, todavia, entretanto, o interior de São Paulo não é progressista, cara, tá ligado? Então, nós precisamos de um candidato forte, mais próximo à esquerda para ser governador de São Paulo Mas você fala assim, mas o que você está rodeando aí? A gente está falando da prefeitura Não, cara, então, vamos lá! Vou chegar nesse ponto Então, o nome mais próximo à esquerda, que tem chances reais de ganhar em São Paulo é o Márcio França, beleza? E para que o Márcio França não saia do hype, é necessário que ele dispute as eleições de São Paulo Isso é necessário Isso é, na verdade, essencial E como eu disse nos outros vídeos, o PDT e o PCB, PSB, desculpa Eles querem formar uma terceira via, vamos dizer assim, uma alternativa ao PT Uma alternativa, assim, mais próxima à esquerda ao PT Então, essa aliança é ideal e estratégica, beleza? Então é por isso que eu concordo que o PDT apoia o Márcio França Pensando em 2022 Então nós teremos um candidato a governador de São Paulo Que seria o Márcio França E um candidato a presidente, que seria o Ciro Gomes Tá? Então é por isso que eu apoio Já os ataques que o PDT e o PSB estão fazendo ao Boulos Isso eu discordo Eu acho extremamente desnecessário Eu ainda acho que o Márcio França não deveria estar fazendo muita força Para ganhar a eleição Porque é o seguinte, vamos lá Vai, vai que o Márcio França ganhe Passa para o segundo turno e ganhe Depois, vamos... Cara, ele vai sair da prefeitura Para disputar o Estado Cara, o Dória já fez isso, cara E foi achincalhado, né? Pela galera Tanto que em São Paulo ele perdeu Porque a galera, a população de São Paulo Cidade, né? Cidade de São Paulo Tá cansada de ter seus prefeitos Saindo para governador Sabe? Vendo a prefeitura de São Paulo como Um trampolim para o governo do Estado Então isso tá cansando já a população de São Paulo E eu acredito que se o Márcio França ganhar A prefeitura de São Paulo E ele sair Isso vai ser um tiro no pé E nós não teremos nenhum candidato Viável Mais próximo à esquerda Para governar São Paulo Beleza, galera? Então é por isso que eu apoio Sim Porém eu repudio os ataques Que o PDT tá fazendo Ao Guilherme Boulos Eu acredito que o PDT e o PSB Deveriam ignorar o Guilherme Boulos, né? Nem atacar e nem elogiar Fica de boa Deixa que o Boulos faz o dele Beleza? É isso aí Até a próxima aí Fui E Guilherme Boulos para prefeito É nóis